Fala rapaziada, vamos dando a iniciar mais um vídeo aqui no canal. Rapaziada, primeiramente quero agradecer a todos vocês aí que é inscrito no canal. Já somos quase mil inscritos, é um número muito gratificante pra mim aí. Você que não é inscrito ainda, já se inscreve aí também que você tá ajudando a fortalecer o nosso canal pra que a gente possa estar trazendo conteúdo de qualidade pra vocês aí toda semana. Beleza rapaziada? Espero que vocês gostem do vídeo de hoje, corte social feito todo na tesoura. E é isso aí, tamo junto, uma boa aula pra vocês. E é isso aí. 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 Tchau Oh Break out, I've got to see Spent all my life holding all of it closely I played it in a sense A feel of discontent I'm finally facing it all Fearless 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 Se inscreva no canal 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 E no 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 E no